Por conta do polo industrial de Manaus, a capital recebe navios cargueiros vindos de diversas regiões do mundo. Além dos insumos e produtos, as embarcações carregam silenciosamente micro-organismos na água de lastro, que é utilizada para manter a estabilidade e controlar o peso dos navios. Os bio-invasores chegam à Amazônia e podem afetar a diversidade ambiental da região, além de provocar doenças. Normalmente, os micro-organismos são bastante plásticos e são capazes de se adaptar a vários tipos de ambiente. As coisas que podem influenciar essa adaptação, normalmente, é a temperatura, o pH da água e a disponibilidade de oxigênio. São, basicamente, essas três condições que fazem com que o organismo possa se adaptar ou não a um ambiente aquático. O médico infectologista Antônio Magela Tavares explica que, além dos impactos à fauna e flora, os organismos trazem riscos à saúde humana. A água de lastro, muitas vezes, é captada em um continente e descartada no outro. Esse é o grande risco. Existem bactérias e vírus que podem sobreviver nessa água, como o vírus intestinal das hepatites, a Salmonella, a Echerichia coli, de maneira mais preocupante, o vibrião colérico, que pode sobreviver mais tempo na água marinha. E essa água, se ela for descartada em áreas portuárias, a população que entrar em contato com essa água vai, obviamente, correr um certo risco. E o outro risco é a possibilidade do transporte de espécimes, animais aquáticas, marinhas, de um continente para outro. No continente de destino, onde elas não existiam previamente, elas podem, sim, causar um desequilíbrio ecológico. Já se sabe que não terão um predador no local de destino. E elas podem competir com as espécies que já vivem naquela região, com isso, causar um desequilíbrio ecológico.